A cor do meu batu que tem o toque, tem o som da minha voz Vermelho, vermelhasse, vermelhoso, vermelhante, vermelhão O velho comunista se aliançou A rubro do rubro do meu amor O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor Vermelho A cor do meu batu que tem o toque, tem o som da minha voz Vermelho, vermelhasse, vermelhoso, vermelhante, vermelhão O velho comunista se aliançou A rubro do rubro do meu amor O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor Vermelho Meu coração é vermelho De vermelho vive o coração Tudo é garantido após a rosa vermelhar Tudo é garantido após o sol vermelhecer Vermelho No corral A ideologia do fogão Vermelho Vermelho A paixão O fogo do artifício da vitória Vermelho Vermelho No corral A ideologia do fogão Vermelho 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 A paixão O fogo do artifício da vitória Vermelho A cor do meu batu que tem o toque, tem o som da minha voz Vermelho, vermelhasse, vermelhoso, vermelhante, vermelhão Vermelho O velho O fogo do artifício da vitória Vermelho O fogo do fogo do meu amor O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor Vermelho Vermelho Meu coração é vermelho Vermelho De vermelho De vermelho Vive o coração Eu, eu Tudo é garantido após a rosa vermelhar Tudo é garantido após o sol vermelhecer Vermelho No corral A ideologia do fogão Vermelho Vermelho A paixão O fogo do artifício da vitória Vermelho Vermelho No corral A ideologia do fogão Vermelho Vermelho A paixão O fogo do artifício da vitória Vermelho A cor do meu cantor tem o tom e o som da minha voz Vermelho Vermelha Vermelho Vermelhante Vermelho Do velho Comunique Se aliançou A cor do meu amor O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor Vermelho A cor do meu cantor tem o tom e o som da minha voz Vermelho Vermelhas Vermelhos Vermelhante Vermelhão Vermelho No corral A ideologia do fogão Vermelho Vermelho A paixão O fogo do artifício da vitória Vermelho Vermelho No corral A ideologia do fogão Vermelho 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 Vermelho